Eu comentei que eu estou precisando de montar umas antenas de HF, comprei os toroides, é do tipo T200, tem algo em torno de 45mm também, então vamos ver se sai umas antenas de HF no futuro. Aqui era o T200, eu também comprei o T157. Acabou? Não tem mais nada não. Acabou. Esse aqui é o tipo T157, ele é um pouquinho menor, dá algo aí em torno de uns 400mm, comprei 4 peças. Último mercadoria de hoje, nobre. Então, eu comprei umas caixinhas de plástico, porque a minha ideia é enrolar os toroides e colocar dentro da caixinha. Deixa eu desembalar uma aqui para gente ver. A caixinha tem algo em torno de 65mm, algo em torno de 60mm. Ela é bem construidinha, ela tem aqui uma vedação, aqui para colocar na tampa, pega essa vedação aqui, esse macarrãozinho, passa aqui nessa greta, os parafusinhos, para ficar bem fixado. Eu vou ter que ter muito cuidado na hora de montar, porque o toroide entra lá, mas está com um tempo, não tem muito espaço. E ainda tem que arranjar um lugar para botar um conector aqui e dois terminais de saída. Então, é desafio para as próximas semanas. O que eu acho que é isso? Ela tem a rosca de metal aqui na caixa plástica. Então, isso me dá uma sensação boa de robustez. E aí E aí E aí E aí E aí